A situação da pandemia do novo coronavírus piorou sensivelmente no continente americano no último mês, o alerta da Organização Pan-Americana da Saúde. De acordo com a OPAS, a América do Norte bateu recordes de infecções diárias de covid-19. Somente no mês de novembro tivemos mais de 6 milhões de novos casos relatados nas Américas. Isso é quase um aumento de 30% em relação aos números no final de outubro. Até o Uruguai, que até agora tinha conseguido controlar a pandemia, sofre com o crescimento de casos. O presidente Luiz Lacalepo anunciou na terça-feira novas medidas para conter o avanço da pandemia devido ao aumento sustentado de infecções nas últimas semanas. O governo pediu a retomada do teletrabalho, o cancelamento de todas as modalidades esportivas em espaços fechados e a suspensão dos eventos de fim de ano em instituições de ensino. As medidas também incluem o fechamento de bares e restaurantes à meia-noite. O Uruguai vinha se destacando na América do Sul por seu sucesso no controle da pandemia, sem nunca ter decretado uma quarentena obrigatória.